Vem de boca, vem de boca, de boca devagarinho Vem de boca, vem de boca, de boca devagarinho Eu sei que tu é foguenta, vai mamar no talentinho Eu sei que tu é foguenta, vem mamar no talentinho Vem quicando, 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 quicando só pra mim Rebolando pro quenim, pode vir que eu tô facinho Vem quicando, 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 quicando só pra mim Rebolando pro quenim, pode vir que eu tô facinho Vem de boca, vem de boca, de boca devagarinho Vem de boca, vem de boca, de boca devagarinho Vem de boca, vem de boca devagarinho Vem de boca, vem de boca, de boca devagarinho Vem de boca, vem de boca devagarinho Vem de boca, vem de boca devagarinho Eu sei que tu é foguenta, vai mamar no talentinho Vem quicando, 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 quicando só pra mim Rebolando pro quenim, rebolando pro quenim Pode vir que eu tô facinho Vem quicando, 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 quicando só pra mim Rebolando pro quenim, pode vir que eu tô facinho Vem de boca, vem de boca, de boca devagarinho Vem de boca, vem de boca devagarinho Vem de boca devagarinho Vem de boca devagarinho Vem de boca devagarinho